E uma ação conjunta entre as polícias civis de Rio Preto e Jales terminou com a prisão de um homem, gente, suspeito de tráfico de drogas. As informações foram obtidas pelo setor de inteligência da polícia. Foram apreendidos dois tijolos de rachixe, além de uma balança de precisão. As investigações continuam para identificar outras pessoas envolvidas nesse esquema criminoso.